Falou a Ana, dos trabalhos do campo, da cegada, que mais trabalhos havia durante o ano? Durante o ano havia muito trabalho, até agora já era fim de verano, já se tinha barrilhageiras, neste tempo já se tinha barrilhageiras, mas agora iam-se a começar a esmanteira. Antes de começar a esmanteira, os homens, como é que se chamavam, iam-se a limpar as terras. Iam-se a tirar as ervas, a tirar as gatunhas, a tirar as gatunhas, as gingeiras, assacho. Iam-se a esmaltar, e quando havia... Iam-se a tosar, que eram as toças onde cortávamos a linha para queimar. A tosar eram as toças que usávamos para cozar. E havia, pronto, na altura fazia-se muita esmanteira. Iam-se a embeiro, somiávamos na viça agora, para apanhar para as vacas no embeiro, na viça, e nabos, não é? Estava na viça, na viça, ia a rama. E o nabo estava abaixo de terra, não é? Como rabas, também somiávamos rabas para levar os coxinhos, também nas hortas, mas a rama era somiada na horta, não é? Lá na viça era assim um campo grande, assim, a coalha por rio. E havia, pronto... Era transportado com as alfosas fazia de llana, la cañona, não é? Que era fazia as alfosas, pois vava na riba das burras, e tamo tinha as alfosas de... Na viça, íamos a apanhar-las de inverno, e depois fazíamos na burra. As alfosas sabiam para várias coisas, era para transportar na riba da burra, meter as coisas, apanhar batatas, os cafajões a la horta no banho, quando as havia, vinha toda a riba das alfosas no burra. E agora, neste tempo, estávamos no princípio da cemanteira, vamos a recolher as bobadas, que era dantes com os carros de vacas... E a preparávamos para as vendimas? Que se recolhiam as bobadas, e depois a preparávamos para a cemanteira, que teníamos que fazer toda a mana, a ramar o adubo, que ramei muitas sacas de adubo, a somiar, e a somiar o pão, e depois as vacas por trás arar. E depois, na tarde, quando chegávamos a casa, íamos a apanhar um carro de uvas. E depois, depois de apanhar o carro de uvas, ainda as pisávamos, e metemos almoço nas pipas. Era uma vida que nunca estava feita. E havia sempre que fazer. Havia que tirar as tercas das vacas, havia que as acomodarem, havia que ir apanhar o milho, havia muitas coisas sempre a fazer. Depois, no inverno, já era mais descanso, era o que chamavam as férias dos labradores. Mas depois, na primavera, já tornavam, depois já viniam as cegas da gadaña, no verano, já viniam as cegas, poniam as hortas, poniam as batatas, e fazer isto tudo. Era sempre a trabalhar. E como se chamavam, que não meteniam as terras, em função da colheita que havia? Por exemplo, aqui se chama muito o cerrado. Cerrado, e para onde iam as vacas? Era para deixá-las ali a pastar. Era para deixá-las ali a pastar. Não me sabia, sim. Havia... É o meiro? É o meiro. É o meiro, não. Havia a hierba, que era cortada, para fazer o feno. E este campo chamava-se como? O cerrado. O cerrado. O cerrado. Agora, para onde iam Arari? Para onde iam Arari? Olha, nós hoje vamos pelas Holgas. Para as terras? Vamos pela terra das Holgas. Olha, nós hoje vamos pela terra da Malhada. E onde se plantam os tomates, o pomido? Na Horta. E uma Horta. Lá de onde se plantam os tomates e... E as batatas, e alfaces, e frijones. E a Eiras também? A Eiras era a onde se trilhava. Era para onde se levavam as bornais. E a onde se limpava as parvas que se se apertava ao grano de la palha. Isto é que eram as Eiras. As Eiras era, portanto, era onde se poniam os bornais, se acarretava ao pão com vacas, que nós chamávamos de manolhos, que era um montão de palha, feito, atado com a própria palha, até com o barraço. E depois fazia o bornais, e o bornais, depois era por manhã, e que era destruído, estampalhado na Eira, para depois trilhar com as vacas. E depois as vacas, então, os trilhos, com as pedras por baixo, dos vacas mulos comer, e depois até tínhamos, quando cagavam, tínhamos um vacio velho, ou um canaste velho, para aparar a merda, para não cagar no pão, para limpar aquilo, que não iam fazer nada. Mas de qualquer maneira andávamos sempre, e às vezes as garotas deixávamos de dormir, e depois os nossos pais ainda ralhavam conosco, porque não iam apanhado das bostas. Mas quando andava aqui para cagar, estava o vacio alhado para ir apagar. Portanto, nesse pouco trabalho. E os cavalhos eram iguais. Havia cavalhos também que faziam, havia poucos cavalhos, meio alguns, também trilhavam igual, e também todos agalhavam para apagar-se, para apagar-se cagalhones. Quando mijavam, andavam poucos vacios, praticamente todos rotos. E não nos apanhavam nada. Agora, na boa, os apanhavam. Eu ainda fiz muito disso. Deixávam-me dormir, na riba da trilha, a trilhar, deixávam-me dormir, e depois ainda ralhavam comigo, que olhava que cagava, olhava que está a cagar. E aí, Iba Pires. E aí, Iba Pires feito de caixa de banho. E depois, na riba das trilhas, trazíamos um banco de três patas. Era uma trava. E depois deixávamos dormir, e Iba outro por trás, puxávamos com a pata de altário, e nós caímos na riba da trilha. Isto era toda uma pândiga. Entendi. E como se separavam as terras? As terras? O cerrado era com pedras, não? Sim. E as terras? Com os marcos. Com os marcos. As terras era com as pedras. Era com os salientes, e até a comprida, entre as deudas, era só um montão de pedras, cada um marcava as pedras, e de vez em quando teve problema. Pois cada terra começou o banho. Porque uns mudavam as pedras um cacique, e depois até havia travências, às vezes com isto. Hoje já não acontece fácil. Pois eu, que tu meteste na minha terra, ou mudeste aos marcos? Ao marco. Para ser marco verdadeiro, não pode ser só uma pedra. Tem que ser, e tu já é melhor do que eu penso, tem que ser uma pedra lá alta, e um é de cada lado que lhe chamam os fiéis. Porque se te vir uma pedra lá alta, e não te vir aqueles fiéis, aquilo não dá para nada. Tem que ser, e tem que ser três. Tem que ser perfeito. E havia algum terreno comum, comunal? Sim. De várias pessoas. Não, que fosse de duas igrejas, da aldeia? Pois. Um terreno... Pais animais, havia algum? Sim. Como se chamavam? Sim. Ora, também é que lhe chamávamos, nós chamávamos... um baldio, um baldio que era da junta. Um baldio que era da junta. Portanto, o baldio era do povo, e ia o povo todo para lá. Era de todos. Então, pelas eiras era, pelas eiras... Que iam toda a gente para lá, com as vaques, e com burros, e com canhonas... Mas havia uma... Havia um espaço de tempo, havia um espaço de tempo, que era... Esses baldios eram obrigados a guardar só para as ovelhas. As ovelhas só podiam dar um certo tempo. E depois chegava... Chegava um certo tempo. Aquilo chamavam-lhe o couto. E se coutavam, as ovelhas já podiam ir para essas zonas. Já não podiam ir. Só era... Porque era... Num tempo era para as vacas, e para as burras, e para isso. E no outro tempo era para as ovelhas. As ovelhas podiam dar menos tempo. E então as ovelhas... Porque diziam que comiam mais, e depois não tinham... Era... Chamavam-lhe o couto que faziam isso. Está coutado. Está coutado era... Até ponhavam os sinales... Que não podiam ir para lá. E nós, por exemplo, com a terra, também. Não criámos as ovelhas. Quando disseram allá... E que eram chinadas. Ponhámos uns chinos. Chamámos uns chinos que eram... Que era um palo que estava com... Com uma nada de verba em riba. Que se viste. O pastor aí... Iva igual, mas... Guardavam com o chico respeito. Aquilo era só para... Só para... Poder se cultir com ele. Já estava chinado. Já estava... Aquilo era para a fabricação... Que era... Que tinha alma. Como... Era isso. E havia... Para cultivar, havia algum terreno também comum? De vitólicos? Bom, não nos timbia, não. Não. Podia fazer... Dois amigos, juntaram-se e fabricaram... Ajudassem um ao outro e depois escolheram igual... Mas isso era... Muito raro. Mas era... Cada um tinha os treinos dele. Cada um tinha os treinos dele. Estavam divididos com os tal marcos que dizemos até agora. E cada um fabrica o dele e fazia o dele. Pronto. Depois... Acabia. Era um convívio que se ajudava muitos outros. Bandeira, por exemplo. Pus nas eiras... Não é? Fazia-se a trilha, fazia-se a palha. Viva-se a limpar. Que era... Com as espalhadeiras que eram feitas de... Quatro dentes, praticamente. De árvores. Que se fazia toda a espalhadeira. E então ívamos allá, botávamos a palha para lá e o vento... E o vento... Limpava. Limpava. O vento limpava. A palha... E depois havia umas palas feitas de madeira. Que era... Para botar o grano. Limpar o grano e a só mais. Para um montão. Que chamámos o moho. Não é? Onde depois ao pão eram sacados em sacos... Estos sacos que eram feitos da lana dos canhões. Pois bem. Pois bem. Agora nós aqui terras em comum temos, por exemplo... Nemos terras de la igreja. Sim, mas sim. Mas igreja... La igreja. É de la igreja e depois... Eu não tenho que ir-la arrendar e vou arrendá-la. Sim, mas isso também arrenda no particular. Sim, sim. Não é paga, eu pago um xis. Sim. Pago um xis, vai um xis... É uma arrenda, pronto. Mas aqui lá... Também arrendava um xis. Um xis, arrendava no outro xis. Mas isso é... Ele procurou. Pois acaso temos terras em comum... Sim, em comum não. Aqui em comum não. É só na igreja. Eu entendi que em comum queres fabricar-me em comum. Mas aqui não é fabricado em comum. Cada um é fabricado para si. Sim, sim. E como se chamava uma terra que quedava a descansar durante um ano? Adílio. 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 Ai, quem diga Pouzinho... Agora hoje neste subsídio é Pouzinho. Mas na altura... Mas Pouzinho é... Só Pouzinho é Fidalgo. Isso aí é mais português. Agora nós era... Está a terra da dílio. Aqui é a terra tem três da dílio. Três da dílio era por exemplo. Estava a três anos sem botar a cultivar nada. Se tuís quatro era mais. Era assim. Estava a dílio há três anos vou elaborar aquela. Porque arar... Não era elaborar. Era... 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 Era assim. Ficavam a dílio. Porque na altura havia pouco cadubo. E a dílio estava a descanso. Andava melhor do que todos os anos. Claro. Tenia que se fazer. Sim.